E aí galera, sou eu aqui Luciano da Acros Cabelereiro fazendo mais um vídeo pra você Esse vídeo de hoje, se vocês podem aí já começar a perceber a Patrícia já fazendo a mexinha aí pra você A gente separou um véuzinho, soltou pra baixo, separou a lateral, o meio e a outra lateral e está passando pó Na hora de passar o pó aí, a gente usou o pó Ox de 20 e você aí ó, que tá assistindo agora Na hora que você for passar o pó assim, espalhe bastante o pó, porque esse cabelo ele tem que descolorir por igual Se você não passar o pó direitinho, vai acontecer que uma parte no meio ou na ponta ou em algum lugar pode ficar sem pegar Então isso não pode acontecer Eu falo assim, lógico, um dia eu também comecei na profissão de cabeleireiro E eu não sabia e às vezes assim não ficava tão perfeito igual hoje Hoje já tem bastante tempo que eu faço, então eu posso realmente te dar essas dicas aí Porque é de grande valor e na hora do resultado com certeza você vai ver toda a diferença A Patrícia tá fazendo aí a parte de trás aí do cabelo e eu só tô aqui enrolando galera Fazendo vídeo pra vocês, aí agora eu começo a trabalhar, hein moleque Ó, esse véuzinho aí da lateral aí, onde que fica a parte da costeleta Eu gosto bastante de fazer ele bem sombreadinho pra não ficar marcado Você não pode subir muito, senão ele marca aí bem pertinho aí da costeletinha aí que a gente tem Se ele marcar aí na hora que for amarrar o cabelo ou prender pra trás ou pôr às vezes atrás da orelha Vai ficar estranho, não faça isso, pode ter certeza E na lateral, igual eu falei, mesmo processinho, né? Do de trás, fazendo as mexinhas aí, a gente vai subir até o topo ali, ó Que já tá preso Nego bonito Te amo, cara Te amo mesmo Lindo Ó, essa camiseta que eu tô aí, ó Eu ganhei de presente quando eu fui no Brasil da minha esposa, malado Ela saiu e comprou pra mim Pensa na responsa da minha ceizinha, apaixonada Uhul Obrigado, meu amor Aí, ó, presentão, camisetinha no Brasil que eu ganhei, legal Ó, essa parte aí é muito importante Tá vendo aí que eu soltei um véuzinho aí pra baixo Vou fazer as mexinhas de novo, ó Soltei a lateral, meio, ponta Ficou o véuzinho embaixo Papelzinho agora e pode descolorir, meu Que vai ficar muito bonito essa parte aí Esse véuzinho que eu solto aí pra baixo É pra quando você fizer ali a escova na parte da frente da franja ali Que levantar pra você jogar pra trás ou pro lado Dependendo da como a tua cliente gostar Não vai ficar aquelas luzes marcadona ali na frente, né Então, aí depois ela sai assim naturalmente Sem aquele negócio Uau, fez as luzes Ficou marcadão na frente Então, é bem natural mesmo Como vocês podem ver, assim A nossa cliente que a gente tá fazendo Não é nenhuma menininha, né Ela já é uma senhora, assim Lógico, muito bonita, elegante Então, é assim que o cabelo tem que ser Não adianta você querer, às vezes, fazer o uau Eu, às vezes, eu escuto um ditado Que, às vezes, é melhor pra pouco do que pra muito Isso que eu tenho comigo Então, às vezes, você quer fazer aquela mudança Aquela transformação e radicalizar E, às vezes, a sua cliente pode não gostar Então, eu tenho certeza Esse cabelo aí eu fiz algo muito bonito Muito elegante E eu tenho certeza que aonde ela for Vai, assim, combinar com ela muito bem Pela idade que ela tem Por jeito chique Ela tem um jeito muito chique também E o cabelo dela vai ficar chique, elegante Sabe, assim Então, é isso que ela pediu E é isso que vai sair aqui hoje do salão E eu fico muito feliz Ela veio do Brasil aí Passear com a família E veio aqui conhecer a Acros Queria fazer o cabelo na Acros Demorou Agora, essa tinta aí que eu tô usando É a 7, Tom 7 Como ela tinha feito ali a... A parte da raiz dela Fazia pouco tempo ainda Que tinha feito Então, saiu só uns branquinhos Bem pouquinho mesmo Aí a gente decidiu fazer direto as mechas E depois dar uma esfumada ali na raiz Onde já ia, assim, tampar todos os branquinhos Que tinha, que era muito pouquinho E vai dar o resultado que daqui a pouquinho Vocês vão ver aí Pô, meu É muito, 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 muito elegante mesmo Vale a pena você conferir esse vídeo até o final aí Poxa, mano Nossa, nosso canal tá crescendo pra caramba Tá ficando da hora Nem eu imaginava que nosso canal ia crescer tanto assim Agora aí, ó Pra matizar, tô usando a 10.1 A 10.1 aí eu tô colocando a mesma quantidade aí, ó De massa Coloquei a mesma quantidade de Ox de 20 volume E o dobro de creme branco, né Aí mistura bastante Tem que misturar bastante Eu gosto de fazer a matização bem fraquinha Às vezes a minha matização Ela demora mais pra entrar Mas ela também demora mais pra sair E assim Quando você faz uma matização Às vezes você faz ela muito forte Ela entra rápido, né Só que às vezes também ela solta mais rápido Então eu aprendi que quando você faz assim a matização mais fraquinha Acontece que ela demora um pouquinho mais pra entrar Só que também ela fixa um pouco mais Isso daí é uma coisa assim que eu fazendo Eu achei que pra mim o resultado foi melhor É lógico Profissional tem um monte Às vezes vai ter um que vai pensar de uma fórmula Outro de outra Aí às vezes pode até que não ser que não Não bata com o meu pensamento Ou com a minha ideia Mas eu pelo menos achei que comigo assim É grande diferença mesmo É uma dica importante Sabe, pra você assim também Se você às vezes tem um pouquinho de medo De passar a matização Ou chumbar Bem melhor você fazer mais fraquinho E ficar olhando ali Do que você fazer uma matização às vezes muito forte E aí acontece o que? Manchou já era É difícil de tirar Olha o antes Olha o antes Olha o antes Agora hein Mano Meu Fala 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 se não mudou Fala se ela não ficou mais estilosa Nossa Eu não sei Pô Olha o sorriso Cara que coisa linda Quase que eu choro agora De ver um sorriso desse Muito obrigado Deus te abençoe Grandemente mesmo Nossa Vale a pena ser cabeleireiro Vale, vale, vale Nossa Que profissão maravilhosa Que Deus me deu o dom Puxa Obrigado mesmo Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau